Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Quem aí tá ansioso, esperando mais um momento de muita aprendizagem e de muita descoberta de várias coisas novas? Então, nossa aula de hoje é na área de ciências humanas, tá? E o nosso tema é prevenção de acidentes, eletricidade. Nós vamos continuar falando sobre a prevenção de acidentes, só que agora a gente vai dar um foco aí na eletricidade, tá bom? Então, vamos lá, ó. Primeiro, a prova vai passar esse vídeo aqui pra vocês, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção no que é que esse vídeo tá falando. Então, vamos lá? Soltar pipas pode ter graves consequências se não houver segurança. Todos os anos, a brincadeira vira tragédia quando crianças tentam retirar pipas presas na rede elétrica. Se a pipa enroscar nos fios, não tente resgatá-la. O simples ato de tentar puxar uma pipa presa pode provocar uma violenta descarga elétrica capaz de levar à morte. Para fazer sua pipa, nunca use fios metálicos nem papel laminado, pois são condutores de energia. Além disso, as rabiolas devem ser evitadas e jamais aplique serol. O serol transforma uma simples linha em um fio condutor elétrico. Se a pipa cair em uma árvore que esteja tocando a rede elétrica, é perigoso tentar retirá-la. Não solte pipa em dias de chuva. Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente. O correto é brincar longe das fiações de rua, em lugares abertos como praças, parques e campos de futebol. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica Bom, esse vídeo é um vídeo que foi criado aí pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. É o órgão maior quando falamos de energia elétrica. É ela que controla aí todas essas questões de valores, quanto é que vai ser cobrado pela conta, enfim. Então, a ANEEL aí fez esse vídeo como um alerta, principalmente para as crianças, né? Sobre a questão da energia elétrica, do perigo que é brincar perto das redes de alta tensão. Principalmente, ó, quem gosta aí de pipa, tá bom? Pró, então eu não posso mais soltar pipa. Aqui, né, a gente chama muito de empinar a raia, né? Eu não posso mais empinar a raia? Pode, agora procura um local aberto, procura um local onde não tem ali, ó, passando. Porque observa aqui a cena do próprio vídeo. Ó, esse menino aqui tá brincando em um local próximo ali, ó, ao poste com os fios de alta tensão. E o que é que pode acontecer, ó, se essa pipa enroscar ali nos fios de alta tensão, ele pode levar um choque, tá bom? Então, procure sempre um local que não tenha, né, esses fios de alta tensão, um parque, um local aberto, né, livre aí dos fios de alta tensão, tá bom? Outra coisa também que ele fala é com relação ali aos raios, né, essa questão dos raios, que raio também é eletricidade, tá bom? Às vezes a gente acha que a eletricidade só é aquela eletricidade que tem na nossa casa, né, ali da tomada. E não, a gente também tem a questão aí dos raios, dos relâmpagos. Então, muitas vezes a gente tá andando na rua, até mesmo nessa própria situação aqui que o menino tá brincando aí com a pipa ou com a raia, imagine aí que esse menino tá brincando em um lugar, ele até tá brincando em um lugar aberto, um campo, que não tem ali os fios de energia. Só que começou ali a trovejar. Ele pode continuar brincando? Não, ele deve, né, procurar um local coberto, um local seguro, porque o raio, né, ele também tem ali a eletricidade. Então, são situações que a gente precisa evitar pra também tá evitando aí um acidente, tá? Vamos relembrar aqui. O que é prevenção, pró? Quando a gente fala de prevenção, ó, é o conjunto de medidas que é feitas com antecipação, vão evitar danos ao ser humano, tá? Então, eu vou pegar ali várias medidas, eu vou pensar ali em várias situações que eu posso tá fazendo pra evitar ali um acidente. Então, ó, por exemplo, o menino, ele tá ali na cozinha, mas ele não tá sozinho, ó, ele tá acompanhado com a mãe. Aqui, o perigo de acidente é muito pequeno, porque, ó, tem um adulto, ela tá ensinando até, ó, ela tá segurando a mão dele pra ele mexer na panela, mas ele não tá sozinho, tá? Ela tá segurando na panela, ó, pra panela não virar, pra não queimar a criança. Então, são medidas de prevenção, tá certo? Agora, a pró vai mostrar aqui alguns aparelhos elétricos, né, que geralmente nós temos em casa, e vocês vão me dizer quais desses aparelhos, né, tem na sua casa. Lembrando que existem vários aparelhos elétricos, tá? A pró aqui tá mostrando alguns. De repente, vocês podem ter até algum na sua casa que a pró não tá mostrando aqui, tá certo? Mas vamos lá, ó, o primeiro, chuveiro elétrico. Quem tem chuveiro elétrico em casa? Olha lá, outro, ó. Geladeira, ó. São aparelhos que utilizam energia elétrica, tá? Liquidificador. Olha lá, televisão. A pró poderia colocar outros aqui, né, ventilador, ar-condicionado, fogão, né, tem fogão que é elétrico, micro-ondas. Então, são aparelhos que precisam ali da energia elétrica, né, para funcionar. No caso do chuveiro, ele até funciona sem energia elétrica, mas a água sempre vai cair fria, tá bom? Ou para a água cair quente, aí precisa realmente da energia elétrica, tá bom? Mas no caso da geladeira, por exemplo, só funciona com energia, tá? O liquidificador também, a televisão também, certo? Então, são aparelhos aí que vão depender da energia elétrica, tá bom? Agora, ó, a pró vai mostrar aqui para vocês. Olha lá as cenas, tá? Será que essa cena que a pró está mostrando aí é algo seguro? O que é que essa criança está fazendo aí, segundo ano? Ó, colocando ali o dedinho na tomada. O que é que pode acontecer aí? Ela pode levar um choque elétrico, não é verdade? Olha a outra cena. Isso aqui, ó, é muito comum, muito comum, ó. Pegou a extensão e ligou várias tomadas. Quantas tomadas tem aqui ligadas em uma mesma extensão, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete tomadas e ainda tem outra aqui, ó. Ó, várias tomadas aí em uma única extensão. Será que isso aqui é seguro, segundo ano? É comum, né? É muito comum a gente ver isso. Mas será que tá certo? Será que é seguro isso aqui? O que é que vocês acham? Não, não é seguro, né? Porque isso aqui, ó, pode provocar uma sobrecarga, um curto-circuito, inclusive, pode provocar até um incêndio, né? Tem um curto-circuito aí que pode causar incêndio, tá bom? Olha lá, outra cena. O que é que esse menino tá fazendo aí? Ó, ele tá aí, né, soltando pipa, ó. E ele tá de junto da rede elétrica, ó. E a outra recomendação da Anel foi não colocar aqui essa rabiola, né? Por quê, Pró? Porque às vezes não é nem a pipa em si que prende aqui, é a rabiola, ó. Então tem que ter cuidado, não pode soltar pipa próximo da rede elétrica, tá? Porque, ó, a pipa, ela pode conduzir toda a eletricidade aqui desses fios para quem tá segurando, tá bom? Olha lá, outra cena. O que é que tá acontecendo nessa cena aqui, segundo ano? Então a gente tem aqui um homem que tá ali no meio, né, da tempestade num dia aí, que tem chuva. A gente sabe que tem chuva por conta do guarda-chuva, né? E tem vários raios aí. O que que pode acontecer aqui nessa cena? Por que que não é seguro? Porque a gente viu que os raios aqui, né, eles também têm eletricidade, assim como lá na energia elétrica que nós utilizamos na nossa casa. Então isso aqui pode provocar, sim, um acidente. O raio pode provocar queimaduras, o raio pode provocar choque. Inclusive, ó, um raio pode ser até fatal. Então tem que ter, ó, muito cuidado de tempestade, né, com raio. Então, se você estiver na rua, pode acontecer. Já aconteceu até com a pró. De repente o tempo tava ali, bum, a gente não tava vendo sinal de chuva, de nada. Eu precisei sair. Quando chegou na rua, começou a chover, começou a trovejar. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu tive que parar, né, em um local coberto, seguro, né? Aí veio ali um mercadinho, uma lanchonete, um local que dê pra entrar, tá? E esperar realmente passar. Porque é muito perigoso você ficar andando com esses raios aqui, tá certo? Principalmente, ó, com guarda-chuva. Aqui é que é perigoso mesmo, tá? Então, olha lá. A pró trouxe aqui essa matéria pra vocês pra mostrar. Quatro pessoas morreram vítimas de choque elétrico em janeiro, no Mato Grosso, tá? Então, essa é uma matéria ali do G1, Mato Grosso, falando que quatro pessoas morreram vítimas de choque elétrico. Então, são pessoas que às vezes, ó, vão ligar ali no setor agrícola e na construção civil. Então, que vão ligar ali algum equipamento, tá bom? E acabou ali levando um choque e morreu. Então, quando a gente fala de choque elétrico, quando a gente fala de energia elétrica, é algo muito perigoso, tá? Aí você me pergunta, ó, pró, por que a gente usa? A gente precisa da energia elétrica. Não é que a energia elétrica só é ruim, tá? A gente precisa da energia elétrica para sobreviver, mas nós precisamos utilizar com cuidado, sabendo que ela pode provocar acidente. Então, utilizar com cuidado, tá bom? Olha lá, a Pró até colocou aqui para vocês. A energia elétrica, ela é sempre ruim, então eu vou parar de utilizar aí a energia elétrica? Não, ó, porque através da energia elétrica temos a possibilidade de não ficar no escuro à noite. Então, sem a energia elétrica não teríamos ali a lâmpada, tá? Funcionamento dos aparelhos eletrônicos e desenvolvimento de atividades econômicas. Então, é através da energia que nós não ficamos no escuro, tá? Que funcionam ali nossos aparelhos eletrônicos, como nós vimos ali, né? A geladeira, a televisão e algumas atividades econômicas dependem realmente, né? Da energia elétrica, por exemplo, as indústrias que utilizam máquinas, várias máquinas que são ligadas na energia. Se na indústria ali não tiver energia, como é que essas máquinas vão funcionar? E como é que se vai produzir o produto ali daquela indústria? Então, não tem condições da gente ficar sem a energia elétrica. No entanto, o que a gente precisa lembrar, o que a gente precisa entender é que nós temos que utilizar essa energia sempre com cuidado, lembrando que ela pode sim provocar um acidente, que a gente precisa ter medidas aí de prevenção, certo? É isso que a gente tem que pensar, tá bom? Agora, olha lá. Você já ouviu falar em volts? Então, volts é a unidade de medida da tensão elétrica, então da tensão ali da energia, tá? É através dela que conseguimos saber se podemos utilizar o aparelho naquela tomada sem riscos. Então, por exemplo, o segundo ano já viu, por exemplo, o papai e a mamãe vai comprar um aparelho na loja. Por exemplo, vai comprar ali um chuveiro elétrico para colocar na sua casa. Aí o vendedor sempre pergunta, né? 127 ou 200 volts? Por que, Prô? Os volts é a questão da tensão elétrica, tá bom? Se a gente ligar um aparelho que tem uma voltagem ali diferente da tensão que passa na sua casa, pode danificar o aparelho. Então, por exemplo, a gente precisa realmente saber, geralmente as residências utilizam aí 127 volts ou 110, que é a mesma coisa, tá bom? Algumas pessoas chamam de 127, outras chamam de 110. Então, toda vez que você vai comprar um aparelho, você precisa pedir o aparelho com a mesma voltagem ali, tá bom? Porque se a gente ligar na tomada ou na fiação da sua casa, um aparelho com a voltagem diferente pode trazer ali um problema, ou o aparelho não funcionar direito, tá bom? E como Prô, eu posso me prevenir. Então, olha lá, aquelas imagens que a Prô trouxe lá no início, que a Prô foi perguntando, lembram disso? Isso que a Prô foi falando, ó, a criança tá colocando o dedo na tomada. Então, nessa situação aqui, Prô, o que é que pode ser feito pra evitar isso aí, que a criança vá lá, coloque o dedo na tomada, né? Correndo risco até de levar um choque. Então, o que é que a gente pode fazer? Pode colocar ali na tomada uns protetores, né? Plásticos que vendem ali, que encaixam ali na tomada e não vai passar nenhum tipo, né, de corrente elétrica ali na tomada, né? Então, é uma tampinha mesmo que vende. É no mesmo lugar que vende aqui, ó, a tomada, vende o protetor. Então, compra aquele protetor plástico e coloca aqui, tá bom? Ó, devemos utilizar protetores nas tomadas, tá bom? Olha lá, a outra situação que nós vimos, ó, onde tava cheia de tomada ligada em uma única extensão. O que é que a gente pode fazer pra evitar um acidente nessa situação? Ó, a gente pode evitar, né, o uso de extensões, porque podem causar sobrecargas, curtos circuitos e até mesmo incêndio. Então, evitar aí ao máximo o uso, né, dessas extensões, tá bom? Principalmente aqui, olha lá a quantidade de tomada que tem aqui, né? Então, ó, lá a sina da criança lá brincando com a pipa. O que é que a gente pode fazer? E, pró, evitar soltar pipas ou realizar qualquer serviço próximo da rede elétrica. Uma outra situação, gente, que pode acontecer quando a gente fala aí de rede elétrica, né, que eu já vi muito, é, por exemplo, a pessoa que vai fazer um serviço, até pra pró explicar que a pró colocou aqui, né, ou realizar qualquer serviço próximo da rede elétrica. Eu já vi passando matérias, certo, de alguém que, por exemplo, contratou um pintor pra pintar ali à frente da casa. Como as paredes são altas, o pintor precisa colocar algo, tipo um cabo de vassoura, alguma coisa ali no pincel, né, pra ficar maior, pra ele conseguir pintar a parte de cima da parede. E aí, o que é que acontece? Na hora que ele tá pintando ali, ele nem percebe, ele se distraiu e encostou ali o pincel nos fios. Então, é algo, né, que a gente precisa ali ter mais cuidado. Então, pró, e como é que vai fazer? Não pinta a casa? Não. Pode pintar a casa, agora tem que ter cuidado, ver se tem algum material que seja, né, menos perigoso, que não conduza, né, a corrente elétrica pra evitar o choque. Então, ficar atento, tá bom? São situações que a gente precisa. Às vezes a gente acha que é algo que é bem inofensivo. Ah, vai só pintar a casa. Então, tem que ter cuidado, tá? Pinta a casa, mas tomando os cuidados aí, certo? E a última situação que a pró mostrou ali foi aquele homem corajoso, porque a pró morre de medo, viu, que tava ali no meio dos raios, né? Tava lá na rua, no meio dos raios. Então, olha lá que situação perigosa. O que é que a gente pode fazer, pró? Ó, evitar ficar em locais descobertos, descobertos ou embaixo de árvores. Gente, outro lugar que é perigoso, não adianta querer se esconder embaixo de árvore. Tem gente que acha, ah, tá atrovejando, vou entrar aqui debaixo da árvore. A árvore também não protege. Tem que ser um local mesmo, coberto, uma casa, um mercadinho, uma padaria, certo? Dentro do carro também é seguro, tá? Se tiver de carro também é seguro. Mas, debaixo da árvore não é seguro, porque ela também atrai os raios, tá? Então, nesses dias em que esteja atrovejando ou relampejando, tá bom? Procure sempre um abrigo. Não ficar em locais aí abertos, certo? Agora, olha lá essa cena, que quando a Pró viu, a Pró tomou um susto. O que é que tá acontecendo ali? A gente vai ler também a pergunta, mas olha aqui, ó. A gente tem aqui um campo de futebol, que é um campo, a gente sabe que é um local aberto, os jogadores jogando. E o que é que aconteceu ali? Olha lá, nesse dia que tava chovendo e relampejando e eles continuaram ali jogando futebol. Agora, imagine, né? A situação de perigo. Vamos lá, ó. Vamos ler o problema. Bruno estava jogando futebol com seus amigos no campo do bairro onde moram, quando, de repente, começou a atrovejar e relampejar. O que eles devem fazer nesta situação? Então, ó, imagina aí, Bruno tá aqui jogando, né? Do nada começou a atrovejar e relampejar. Olha lá. O que é que Bruno e seus amigos têm que fazer nessa situação? Será que eles podem continuar ali a partida deles, o baba? Será que pode continuar o baba? E aí, o que é que vocês acham? A gente já viu, né, que nessas situações aí de raio, de trovão, de relâmpago, o melhor é procurar um abrigo, porque essa descarga elétrica aqui é muito perigosa. Às vezes, essa descarga aqui pode ser até mais perigosa que a descarga elétrica lá da energia da nossa casa, da tomada. Então, o mais correto aqui é eles procurarem, né, um abrigo. Ó, tem que deixar o campo imediatamente, tá? Procurar um local seguro e coberto até que a trovoada e os relâmpagos passem completamente, tá bom? Mesmo que tenha que deixar aí a partida no meio, marca pra outro dia, marca pra outro horário, mas aqui, nessa situação aqui, não tem condições, tá bom? É muito perigoso, certo? Ó, a mãe de João comprou um fogão automático. Como não tem outra tomada na cozinha, resolveu colocar uma extensão na tomada e ligar o fogão e a geladeira juntos. É uma atitude segura. Como ela pode resolver esse problema? Então, ela comprou aí um fogão que é automático, ou seja, ela vai precisar ligar na tomada pra ele, né, funcionar. Só que ela não tem outra tomada na cozinha. Ela tinha uma tomada que ela já tá ligando a geladeira. Aí, o que foi que ela pensou? Eu coloco uma extensão e ligo os dois aqui na mesma tomada. É uma atitude segura. Olha lá, nós vimos até uma cena parecida. Olha lá quantas tomadas tem aqui. Cinco tomadas, né? Já colocou as extensões, né? Então, ó, não é uma atitude segura. Nós já vimos, né, que pode provocar ali uma sobrecarga, um curto-circuito, certo? Então, não é uma atitude segura, tá bom? Pode provocar um incêndio. O que ela deve fazer é procurar um eletricista e pedir que ele coloque mais uma tomada na cozinha, tá certo? É por isso que quando as pessoas vão construir as casas, elas têm que pensar, né? Quantas tomadas, mais ou menos, eu vou precisar na cozinha? Quantas tomadas eu vou precisar no quarto? Principalmente cozinha, que tem vários aparelhos elétricos. A gente precisa sempre deixar ali tomada sobrando pra ligar, por exemplo, um liquidificador. Tem que ter uma tomada ali disponível, porque a gente não vai ficar desligando geladeira, desligando o fogão pra ligar o liquidificador. Então, não pode, tem que chamar um eletricista e pedir pra colocar mais uma tomada aí pro fogão, certo? Pra evitar aí qualquer acidente. Agora, a Pro trouxe aqui para vocês, tá? A conta de energia. Nós estamos falando aí da energia elétrica, né? Dos perigos. E a gente vai ver aqui a energia elétrica, né? A conta de energia. Por quê? Nós utilizamos a energia na nossa casa e nós precisamos, né, pagar pela energia que nós usamos, certo? Então, nós usamos e depois nós pagamos por ela. Tem uma empresa que distribui, né, a energia para a nossa casa. No caso aqui da Bahia, essa empresa é a Coelba, tá bom? Existem outras empresas em outros estados, tá certo? Nós temos aqui, ó, Electro, que é uma empresa de outro estado, tá certo? Aqui, ó, de São Paulo, tá bom? Mas existem ainda outras empresas em outros estados, tá certo? E agora nós vamos ler aí a nossa conta de energia. Por que Pro é importante? Pra você conhecer a sua conta, pra você ver, né, se você não está sendo lesado, se o que você está pagando é justo, quanto que você está gastando, tá? Inclusive, a gente pode ver quanto aumentou a nossa energia elétrica. A gente pode descobrir se tem algum aparelho na nossa casa que está contribuindo pra nossa energia elétrica aumentar tanto, tá? Às vezes pode acontecer de você consumir uma quantidade aí, né, de quilowatts e no outro mês essa quantidade subir muito, tá? Às vezes é algum defeito em algum aparelho. Então é através da conta de energia que a gente vai descobrindo essas coisas. Claro que na conta, né, gente, não vai vir escrito, por exemplo, se a minha geladeira está com defeito, está puxando muita energia. Isso não vai vir escrito na conta. Mas você vai ver que o consumo aumentou e você vai investigar de onde está vindo esse aumento, tá? Qual é o aparelho aí que está consumindo mais energia, tá certo? Então nós vamos explorar agora alguns elementos da conta de energia, tá bom? Então vamos lá, olha lá. Então vamos lá, segundo ano, o primeiro elemento que nós vamos ver aqui, que faz parte ali da nossa conta de energia elétrica, é o nome do titular, tá? Seja uma conta de energia de uma residência ou de uma empresa, tem que ter um nome ali para identificar, porque se não tivesse, imagine a confusão, que seria, né, chegar ali as contas de energia, principalmente em locais assim que são coletivos. Por exemplo, apartamentos, né, você tem ali o prédio com vários apartamentos. Imagine chegar ali, se tiver 20 apartamentos ali naquele prédio, chegaram ali 20 contas de energia e a gente não sabe de quem é. Então o nome do titular serve para identificar, né, da onde, de quem é essa conta de energia. Então aqui, ó, a PRO sublinhou aqui, ó, o nome do titular é Pedro Henrique Gouveia Freitas. A PRO até colocou aqui, ó, Paulo Henrique Gouveia Freitas, tá bom? Então, temos o consumo, temos o consumo também, né, outra informação que tem ali é o consumo anterior e atual. Lembra que a PRO falou que a conta de energia serve também para a gente ver, né, a quantidade de quilowatts que a gente está consumindo, se aumentou, se diminuiu. Então, a gente tem ali, ali, olha lá, a PRO colocou aqui, ó, consumo anterior, ou seja, do mês anterior e do mês atual. E aí a gente tem a quantidade, né, então a gente pode observar que no mês anterior foram 24.323 kW consumidos e no mês atual 24.023, ou seja, houve uma diminuição aqui. E aí, quando diminui, o valor, né, da conta também vai diminuir, tá bom? Outra informação ali é o mês de consumo, tá bom? Então, a conta de energia funciona da seguinte maneira, primeiro a gente consome, depois a gente paga, não é assim? Então, na verdade, olha lá, essa conta tem a data de vencimento aqui que é 4 de fevereiro, mas, ó, o mês de consumo é janeiro. Então, aqui, essa conta que chegou para ele pagar em fevereiro é do consumo de energia dele do mês de janeiro. Então, ó, conta do mês janeiro de 2013, tá bom? Olha lá, outro elemento é a data da próxima leitura. Então, todas as contas, inclusive a conta de água, também tem a data que vai fazer a próxima leitura. Então, nesse caso aqui, ó, deixa a próxima sublinhar, o segundo ano ver, a próxima leitura vai ser feita no dia 21 de fevereiro, 21 de 2 de 2013, para ver a quantidade, né, de energia que essa residência consumiu aí no mês de fevereiro e aí vai chegar essa conta para ele pagar em março, tá bom? Outra coisa que vem aqui, outro elemento importante, ó, é o valor a pagar, tá certo? Deixa a próxima sublinhar para o segundo ano ver. Então, vem aqui, ó, o valor que ele vai pagar pela energia que ele usou lá no mês de janeiro. Então, ó, 68 reais e 82 centavos. A Pro colocou aqui também para facilitar a leitura. Então, é o valor que ele vai precisar pagar pela energia que ele utilizou, certo? E como é que chega aí nesse cálculo, as empresas, né, que distribuem energia, qual é o valor, no caso aqui dessa conta que é da Electro, né, que é lá de São Paulo, enfim. As empresas, elas têm ali uma base de cálculo, ela pega ali por quantidade, a prova vai passar um slide aqui que vocês vão entender melhor, e aí elas fazem um cálculo que chega aí, ó, no valor, tá bom? Então, ó, aqui, ó, aí temos também na conta a quantidade de quilowatts hora consumida. Deixa a Pro tá aqui, ó, então nós temos aqui a quantidade de quilowatts hora. Então, ó, essa residência consumiu 155 quilowatts por hora, tá bom? E aí é a partir dessa quantidade aqui que ele vai fazer o cálculo, tá? A Pro não trouxe, porque o cálculo já é um pouco complexo para vocês, mas mais para frente, conforme vocês forem avançando aí nas séries, vocês vão entender como é que esse cálculo é feito, tá bom? Mas é a partir desse valor aqui, da quantidade de quilowatts por hora que a residência consume, que essa empresa aqui vai calcular o valor a pagar, tá certo? E aí, nesse caso aqui, dessa conta de energia foi consumida aos 155 quilowatts por hora, tá bom? Então, segundo ano, ficou ainda alguma dúvida? Agora, ó, o segundo ano pode pedir ao papai ou à mamãe para mostrar para vocês a conta de energia da sua casa, ver se vocês já conseguem aí, ó, descobrir algum elemento, tá? lembrar da conta de energia e lembrar também das medidas de prevenção com a energia que a Pró falou aqui na aula de hoje, tá bom? Então, ó, um beijo, até a próxima aula e tchau, tchau!